Você abusou Tirou partido de mim Tirou partido de mim Tirou partido de mim Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Tirou partido de mim Tirou partido de mim A pulsou Me perdoe se insisto nesse tema Pois não sei fazer Paima ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Que não usam o coração como expressão Mas não faz mal Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Nesse tema Pois Não sei fazer Boa em mal Ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração Cristiano Dias Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Me perdoe Sim, sim, insisto nesse tema Pois Não sei fazer boima ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração É tão feliz Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Me perdoe Me perdoe Se insisto nesse tema Pois Não sei fazer boima ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Você abusou Você abusou Tirou partido de mim 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 Abusou Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Tirou o dia do dia Você abusou Tirou o dia do dia Abusou Wilson Carvalho Wilson Carvalho